Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o omeprazol. Para que serve o omeprazol? O omeprazol age reduzindo a produção de ácido no estômago através da inibição da bomba de prótons. Para que é indicado o omeprazol? O omeprazol é indicado para o tratamento de condições onde o estômago passa a produzir muito ácido. Como o omeprazol funciona? A fórmula do omeprazol atua reduzindo todo o ácido gástrico produzido pelo estômago, que é responsável por gerar uma série de problemas. Possíveis efeitos colaterais do omeprazol. Dor de cabeça, dor abdominal, prisão de ventre, diarreia, formação de gases no estômago ou intestino, náuseas e vômitos. Quem não deve tomar o omeprazol? Pessoas com hipersensibilidade a essa substância, com problemas graves no fígado, grávidas, lactantes e crianças menores de um ano.